E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um minigame aqui de PVP E hoje eu não tô sozinho, tô aqui com o Nerd E aí, galera, beleza? Que nerds e tudo? Caraca, mano, você é o rei do porco? Ah, eu sou um porco, né, cara? Ah, você é um porco mesmo, né, mano? Você é tipo o rei que invoca os porcos, tá? Eu sou o rei porco Isso, isso Meu Deus do céu Galera, pra quem não sabe como funciona a série Labirinto PVP É um labirinto gigante, cheio de Lucky Block pra gente abrir E os itens que vêm, eu e o Nerd vai tirar PVP no final, beleza? Não vai usar a Lucky Potion, beleza, nerd? Beleza Só esse item que não pode Galera, deixa muito like pra sair e continuar Comenta ideias que vocês querem que a gente faça aqui no Labirinto E também, comenta ideias de outros minigames e PVP com o Lucky Block, beleza? Mano, se inscreve no canal, pós três vídeos por dia Uma e meia, sete da noite e nove da noite Ativa o sininho pro YouTube sempre notificar você quando sair vídeo novo, beleza? Então, nerd, bora que bora pegar os itens aqui? Bora, tô pronto Mano, a gente vai ter um tempinho pra abrir, tá, mano? Beleza Eu vou falar a hora que acabar Então, bora, três, dois, um e valendo Vai, mano, vou mandar no Labirinto aqui Ver onde a gente tem sorte ou azar Tá meio alto aqui, calma aí Tá alto o jogo aí pra você, mano? Pra mim tá, velho O negócio foi... Aqui eu tenho meio susto da mexiga Galera, comenta aí, baiano louco Por quê? Você é um baiano louco, mano? Ah, não, eu sou um baiano feliz, cara Fala pra galera se você tá tatuando o seu corpo inteiro? Ah, sou eu, né? Que fez um tatuagem no pescoço, fez umas linhas no braço Ah, nerd Eu tentei imitar você, mas não deu muito certo Se imitar eu, nem tatuagem no pescoço eu tenho Cala a boca, nerd Você tá rico, mano Ô, meu sonho Ai, morri Nerd, você tá milionário, trionário, quadronário É, muito nário Entendi Yeah Sou eu que tenho a casa dos youtubers, né? É Galera, respeita eu aí, mano Calma aí Mano, eu preciso achar o Lucky Village que eu perdi, velho Me salve, Lucky Village, meu amiguinho Não, cadê você? Aqui Bom, é Nerd Esse sou eu Se prepara, amigão Se prepara Peraí O senhor Pedro Mano, por que Mano, pra que significa Lucky Chicken, né, velho? Esses Essas galinhas Você deixa a galinha perto de você e você fica com sorte Não é não É sim Cala a boca Tô zoando, né, não? Galera, pra que serve, mano? Tipo, o porco da sorte, a Lucky Chicken Sei lá, mano Tipo, até Serve só pra ocupar espaço É, mano Tipo, fica andando do meu lado Aham Pera Boa, galera Tô com muita sorte Ah, tô assim Tô com muita sorte Meu Deus do céu Caraca, que ódio que eu tô, velho Pessoal Mano Se vocês querem ver temas também nessa série Deixa o like É muito importante Ah, não, 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 não Ai Morri Boa Eu não peguei nada ainda, velho Parabéns Ai Calma Uh, matei o Creeper Nerd Eu sou o rei, velho Eu sou o rei disso aqui, velho Calma Ai, meu Deus Ah, tô muito bom Eu sou muito bom Ah Ah Eu tenho Ai, não God Morri Droga Ai, nerd Tô ostentando um item Que eu não gostaria Que você tivesse medo, sabe? Ah, velho Eu tô ferrado Não tô pegando nada Não tô pegando nada Sério? É Nada Calma Mano, eu odeio quando vem esses cavalos, cara Gente, põe o cavalo aí, velho Não, fica fazendo barulho no meu vídeo Não Como que eu vou tirar o cavalo? Não tem? Barra tirar o cavalo Ô, respeita a minha história aí, velho História Respeita a minha história aí, galera Pessoal, por favor, mano Não esquece do like nesse vídeo Vocês tão esquecendo muito o like, mano Tem que dar muito like nesse vídeo, velho Muito, muito, muito Tipo 10 mil, tá ligado? Vocês tem que voltar a ser aqueles senhores E senhoras Tem que ser mais de 8 mil Mais de 8 mil É de mais de 8 mil Mais de 8 mil Maisinho Nerd do céu Pega item que você vai precisar Eu vou precisar com certeza, velho Tô ferrado Não, tnt Vamos manter nem mais labirinto Sério? Quebrou tudo com tnt Nossa, acho que eu tô... Oi, tudo bom? Oi Oi, tudo bom com cês? Tudo bom com cês? Ai, tudo bom Pera aí, explodiu Nossa, mano Galera, e mandem mapas, tá? De labirinto e tal Que eu uso, mano Eu tô vendo todos os mapas Que vocês mandam pra mim, beleza? Então é muito importante mesmo Que vocês mandem os mapas Sim Nerd Esse sou eu Tô bem triste, cara Eu também, velho Ah, velho, não tem, não tem Não tem como você ganhar de mim Não tem, não tem, não tem como, não Não tem Não, não tem, não tem Eu já sei Ele tem, ele tem Explode, vai, explode Vai, 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 vai É isso, velho Vai dar um slime enorme aqui pra mim Nerd, daqui a pouco Acaba o tempo, tá, meu friend? Tá bom Eu tô tentando ao máximo aqui, cara Porque itens eu tô ferrado de itens Mano, eu vou matar esses cachorros, galera Que é roubo, né, mano? Pô É roubo, é roubo Não, não, é muito roubo Peraí, deixa eu matar E aí, o dog mal Olha que eu tenho uns dog mal aqui Nerd, eu já abri quase os lucky blocks Eu não abriu quase nenhuma, mano Eu tô loucão aqui Por isso que eu vou ganhar Porque eu sou bom Eu mereço, tá ligado? Porque eu sou um merecedor Entendeu? Entendi Quebrei a picareta já, velho Tanto é brilho que block A minha tá pela metade, velho Caraca, eu quebrei a picareta, velho Como assim? Nossa, peguei coisa boa Graças a Deus Peguei alguma coisa boa Meu Jesus amado Quem tem dinheiro, tem, né? Tem dinheiro o quê? Você comprou VIP aqui no servidor É Mano, eu juro Eu sou o rei desse jogo, Nath Desculpa, desculpa Desculpinha, tá bom Peraí Nerd Oi É Você quer piedade Ou você quer amizade? Eu quero dormir Abrir uma like Ou seja, ou seja Você tem que me matar Pra fazer eu dormir, entendeu? Sério? Aham Mano, nerd Agora é essa a questão Será que você vai conseguir? Eu posso dizer uma coisa? Confira no meu próximo episódio O tempo acabou Ah Tá bom Vamos se equipar Bora Galera Vamos se equipar aqui Deixa eu botar dificuldade de zero Só pra não ficar vindo mob aqui, tá ligado, nerd? Eu não gosto muito desses mobs Também, também, também Bom, já tô me equipando Você tem suas madeiras, né? Pra fazer os itens Ah, sim, sim, sim Vamos que vamos ganhar isso aqui, tá ligado, nerd? Tá cheio de porco aqui nesse negócio Calma aí Calma aí Pera aí Mano, eu tô muito forte Eu sou o rei do labirinto Tô muito ferrado Bom, nerd Vou achar um lugar plano aqui pra gente Ô, gato Para de me seguir, gato Calma Vou matar todos os gatos É bom que eu pego XP, pessoal É bom que eu pego XP Calma Nerd Vai ser equipando aí, filho Vai ser equipando aí Eu tô aqui Pera aí Ah, você tá de sacanagem Que é, minha cara Minha espada pegou o smite E o peitoral um break Boa Não pode unlock, né? Unluck não pode, nerd Beleza Não, 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 poeders Mano, me dá TP, nerd Calma Galera Estou pronto para tirar o PVP final, mano Eu tô muito forte Nunca na vida eu ganhei tudo isso aqui, velho Ai, ai, ai Como eu tô fazendo isso Mano, e não é ruim Só isso aqui que é ruim Mas é isso Vamos que vamos Nerd, vem Ah, tô indo, tô indo, tô te vendo Três Já pode, já? Dois Um e let's go Let's go What's going on? Bora Um Unluck não pode, viu, fi? Isso aqui é... E aí, mano Eu matei meus cachorros, tá? Ai, eu tô morrendo Morri Easy 1x0 pra mim Ha Ai, nerd Ah, muito forte, velho O dano 1x0 Vem cá, vem, baianinha Dá TP Dá TP Tô indo Tava jogando os três fadas aqui Que eu peguei Ai, baiano ruim Tá, vou te... Eu vou apelar agora Bora Três Dois Barra TP Senhor Pedro Calma, calma Let it go Na verdade, eu não vou apelar nessa É você Nossa Nossa Tchau Sai de mim Eu vou morrer Morri Nerd, eu posso falar uma coisa bem legal? O que, cara? Eu tenho mais três Lucky Potions E mais três Capiroto Eu peguei duas Lucky Potions Mano, uma Lucky Potions De 390% de ataque Outra com 130% de ataque Outra que é uma porcaria Essa aqui Opa E essa aqui E tem mais três Capiroto Bom, literalmente Eu era o rei Desse Mini Game Não tem como Né, velho Eu só peguei duas Capirotos Minhas Lucky Potions Foram uma bosta Mano, não tinha, velho Não tinha Não tinha Não tinha como cegar de mim Mas é isso, pessoal Deixa o like nesse vídeo Porque é muito importante Muito like mesmo Pra você continuar Comenta Mini Games Que vocês querem ver aqui no canal Tenho sorte no PVP Tenho troca no PVP Tenho labirinto PVP Corrida PVP Média PVP Parkour PVP Tem muito Mini Game Então comenta qual Mini Game Vocês querem ver aqui E se inscreve no canal Após três vezes por dia 1h67 da noite 9h da noite Também tem o canal do Nerd Se inscreve lá E na descrição tem as redes sociais Minha Meu Instagram Meu Facebook Meu Snap Meu Twitter Minha fanpage do canal Seguem todas Pra você ficar ligado De tudo do canal E é isso Ativa o sininho do canal Pra não perder o meu vídeo Três vezes aí no dia Dá um tchau, nerd Falou, galera Aplausos, like E é nóis Falou, pessoal Tamo junto E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau